Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe dando pra vocês mais um tutorial E hoje eu vou falar aqui do Magical Crops, galera, dessas plantinhas maravilhosas Que você pode simplesmente aposentar o seu dia de mineração Com essa planta aqui maravilhosa E também pode fazer farms absurdas, né? Já que você vai ter minério infinito, não precisa ficar minerando Você pode fazer umas farms gigantescas Então vamos lá, galera Eu acho que primeiro a gente tem que começar com o básico do mod Que aí você tem que entender o que é isso aqui Isso aqui é o minício, galera É o minério básico do mod Você pode encontrar ele no mundo normal, no Nether e no The End Cara, eu acho melhor pegar no mundo normal Porque é mais tranquilo, primeiramente Também é porque tem bastante, bastante mesmo, ok? Se você tem o mod da Twilight Forest aí no seu modpack Também dá pra encontrar ele lá, tá? Agora falando aqui do minício Você pode pegar já com uma picareta aqui Vou pegar uma aqui de... Sei lá, você pode pegar uma picareta normal mesmo De pedra, de ferro Eu gosto de fazer outro tipo de picareta de mod Então eu nem vou mostrar aqui pra vocês Também porque eu tô até no criativo Mas quando você quebrar o minício Ele vai vir isso aqui, galera Minício Essência, ó Essa essência aqui de minício Vai ser muito, mas muito importante Você vai precisar de muito dela também Ou seja, quando você já for minerar, galera Começou o seu mundo Pega muito desse, tá? Pega muito mesmo Porque vai ser muito importante, beleza? Já enche o balde de minício Já, como? Pega packs e packs e packs, beleza? E depois disso Você vai poder começar já no Medical Crops Provavelmente você vai precisar de mais minício no futuro Porque realmente usa muito Mas vamos lá Provavelmente você deve estar pensando Como que eu faço a primeira planta Qual a primeira planta que eu faço Eu quero plantar diamante Calma Não dá pra plantar diamante agora Um passo de cada vez, ok? Vamos lá Primeiramente, galera Eu recomendo vocês já fazerem esse item aqui Logo de cara Wicked Infusion Stone Você pode estar vendo aqui Ah, craft muito difícil Mas esse aqui é o craft do meu servidor Tá? E aqui no meu servidor Ele é um modo mais difícil, entendeu? Porque a galera prefere um modo mais hardcore Entretanto Se você quiser jogar aqui no meu servidor Tá tudo aí nos comentários, tá? É muito top Muita galera jogando junto Mas agora vamos lá Primeiro você tem que fazer essa Wicked Infusion Stone Por quê? Com ela você vai poder fazer todas as plantas básicas E depois você pode dar upgrade nela Pra fazer as médias Isso eu vou mostrar ao longo do vídeo, ok? Mas em primeiro lugar Faz essa Wicked Infusion Stone, beleza? Depois você vai ter que fazer A planta de minício Que é a primeira planta Praticamente você vai ter que fazer essa aqui Faz várias dela pra te ajudar Pode fazer várias E essa planta de minício aqui Que é a minício seed Foi a que eu plantei aqui, ó Tá vendo? Você vai botar normal Vai arar a terra E vai plantar ela É uma planta que demora um pouco Pra crescer Como todas do Medical Crops Mas aí você pode acelerar Com outros itens Por exemplo Essa Growth Pulser Como que funciona o Growth Pulser? Você vai colocar embaixo Tá vendo, galera? Da planta E vai acelerar E quanto mais Growth Pulser Você colocar Caraca, meu telefone aqui Vibrando Quanto mais você colocar embaixo Mais rápido vai crescer Entendeu? Eu coloquei várias Mas ainda pode demorar um pouquinho Tem gente que faz tipo Uma torre gigante De Growth Pulser Mas aí Vai de cada um, né? Depois que você plantar Ó, como é que já tá crescendo mais rápido Eu vou até colocar mais Dá pra vocês terem uma noção De como que é Ó Colocar um monte aqui Vamos lá Pronto Acho que agora vai crescer rapidinho Enfim, galera Enquanto tá crescendo aqui Já vou mostrar o resto do mod Depois que você vai plantar Minício Você vai colher Minício também Beleza Agora você não precisa mais Ficar minerando Minício Entretanto Você vai ter que ter A semente de Minício Para fazer outras sementes, tá? Por exemplo Com a Wic Infusion Stone Você pode fazer sementes Entre aspas Fracas Mas são muito úteis também Por exemplo Você pode plantar carvão Mentira, mentira Falei besteira, galera A gente ainda tá falando do Minício Então a gente tem que falar Das sementes que dá pra fazer com o Minício Desculpa É As sementes que dá pra fazer com o Minício Como vocês podem ver São É, nenhuma Só dá pra fazer a própria de Minício Todas as outras aqui, ó Tá usando um Minício Só que de outra cor Se chama Axio Beleza? Não sei se eu tô pronunciando da maneira certa, tá? Esse Axio aqui Você vai fazer da seguinte maneira Você vai colocar a sua Wic Infusion Stone Que eu expliquei E vai colocar quatro Minícios E quatro Minícios Só vai virar um Axio Por isso que eu falo Que é bom você ter muita semente de Minício Entende? E ter muito Minício Agora aqui Você tem o seu Axio E quer fazer outras sementes Por exemplo Semente de Ar Você vai seguir esse Craft Uma Minício Dentro E Axio Seed Em volta sempre vai mudar Porque depende da semente Entendeu? Mas a base é sempre Essa cruzinha aqui, né? É, por exemplo Você vai plantar a sua Air Seed O que você vai fazer com a sua Air Seed? Você vai plantar ela Ok E quando você colher Vai vir o que? Ar? Não Vai vir a essência de ar Toda planta quando você quebra Vai vir a essência dela Vou mostrar aqui pra vocês Eu vou pegar a Air Seed Beleza? Eu vou plantar ela aqui Pra vocês verem Vou tirar aqui a Minício Crop Deixa eu botar aqui no modo É, quiser habilitar o Chat Pera aí Multiplayer Chat Show Aqui ó Barra Game Mod Zero Ó, quebrou Caraca, me matei Meu Deus, mas eu sou muito Jag Pera aí galera Vou voltar pro lugar que eu tava Eu esqueci que eu sou vampiro E eu morro no sol, mano Meu Deus do céu Pera aí Caraca Mas isso que dá a ser burro, né? Olha só Plantei aqui a Air Crop No caso a Air Seed, né? Que quando você planta Vira uma Air Crop, obviamente É, quando você plantar ela e colher Vai vir uma Air Essence Tá vendo? Que é essa daqui Toda vez que você colhe a planta Vai vir o nome da planta Essence Tipo, você plantou carvão e colheu Vai ser carvão e essência No caso Em inglês, né? Ou se vai tá escrito pra vocês Ou em português Enfim Com essa Essence você pode fazer ela Com várias Air Seeds Mas não vale a pena E você pode ver aqui A Essence é fazer vários outros itens Fazer item de respiração Pra fazer bolinha de neve Se você misturar com outras Essences Ou seja, é sempre bom você ter Todas as Essences Porque vocês podem fazer itens Muito, muito, muito bons Eu vou aproveitar rapidinho aqui, galera E tirar esse Waypoint aqui Que tá atrapalhando Pronto, removi Agora quando essa planta aqui É, ficar pronta Você pega a Essence E como vocês podem ver aqui, galera Com o Accio Você tem Vários tipos de De Sementes Pode fazer Pode fazer de carvão Pode fazer de corante De Terra De Fogo De Nature De Natureza Água Agora Redstone Você vê que vai mudar pra Crúcio E eu já vou falar disso Entretanto Eu quero avisar vocês, galera Vale muito a pena Fazer esse tipo de semente Pra essa idiota Nature Mas como vocês podem ver aqui, ó Você vai pegar A Essência de Nature Olha o que dá pra fazer Dá pra fazer Moss Stone Se você quer fazer Uma decoração na sua casa Dá pra fazer Vinha Lillipad Pô, isso aqui então Que é difícil de achar pra caramba Aqui Mais Livros Cacto Cara, vale muito a pena Madeira, cara Pode ter uma farm de madeira Se você faz a Essência de Água Que é com a Com a Semente de Água É muito tranquilo também de fazer Você mistura com a de Nature E faz madeira, mano Entendendo o que eu tô falando? Tem muita coisa pra você fazer Várias coisas pra você fazer Olha a de fogo, então Você pode fazer Balde de Lava, mano Pra quem joga com mod Sabe que Lava é muito bom Pra gerar energia Já tá aí Uma das maneiras De você fazer uma farm, né Mas vamos lá Agora você quer fazer Sementes mais avançadas Então você vai precisar Fazer o que? Uma regular Infusion Stone Como vocês podem ver O craft aqui é diferente Mas, cara Pode ficar tranquilo Que se você não tiver Jogando servidor O craft é mais fácil, tá? Mas recomendo você jogar no servidor Que é muito mais diversão Beleza Regular Infusion Stone Você vai poder fazer Várias outras sementes Tudo isso com o Crúcio Vamos lá O Crúcio O que você pode fazer com ele? Você pode fazer Obviamente a próxima Pode fazer ferramentas, tá? É bom avisar isso pra vocês Que existem ferramentas De Crúcio De Accio Também Aqui Accio É uma ferramenta Axio Não sei como você quer chamar São ferramentas muito ruins Nem recomendo você fazer Por isso que eu até pulei Mas a de Crúcio Pra frente até vale a pena Por exemplo A espada tá dando 10 danos Já é uma boa espada Entendeu? Existe a armadura Também do mod Que você pode fazer Armadura de Crúcio De Accio E de outros elementos Que eu vou mostrar pra vocês Isso você pode fazer Com a barra do mod Entendeu? Que é com a essência Coloca ferro E nugget em volta Mas enfim Vamos voltar Porque o que importa É que são as sementes Que você quer fazer as sementes Bom Daqui pra frente Você vai conseguir já fazer Olha Semente de Redstone Semente de Obsidian De Nether E de ferro Pra você ver Mentira De ferro já vai trocar De ferro já vai virar de Império Mas eu vou mostrar aqui Por exemplo A de Obsidian Que não vou mostrar todas Porque aí você vai ver O que vale mais a pena Pra você Obsidian Você pode fazer Obviamente Obsidian Pode fazer Unbreaking Cara Unbreaking Pô muito bom Agora Digamos que você Quer passar pra de ferro Eu vou ter que fazer A Strong Infusion Stone Que ela já vai liberar Pra vocês O Império E o Império Você vai poder fazer Outros tipos de sementes Deixa eu passar pra cá Você vai poder fazer Armaduras Pode fazer Fornalhas Também Que eu esqueci de falar Existem Fornalhas Fornalhas de Crúcio Fornalhas de Império Fornalhas do próprio Axio Que eu falei antes Do Crúcio Como eu já disse Mas cara Nem vale tanto a pena Você fazer Fornalha agora É melhor você terminar Chegar até a última Que é o Zivício E fazer Que eu acho muito melhor Mas agora Vamos falar das sementes Você pode plantar ferro Plantar ouro Plantar lápis lazuli Plantar Experiência Você pode plantar XP Quartzo Muito bom Até Blaze Olha isso Creeper Até loucura Esse mod é muito bom Galera Agora eu já vou avançar aqui Existe a Extreme Infusion Stone Que assim Ela vai ter a utilidade De você fazer Zivício A Master Infusion Stone Também Só que a questão da Master É que ela funciona Pra todas Pra transformar Qualquer um E qualquer outra Tipo Ela é meio que o Coringa E ela não quebra nunca Então vale a pena Você tentar fazer ela Ela é melhor de todas Obviamente Como ela é a Master E ela não quebra Todas elas tem uma durabilidade Aqui Entendeu E vai passar rápido Confir em mim Então tenta focar E fazer a Master Infusion Stone Mas se você não quiser Faz só a Extreme E com ela você vai fazer Zivício Que pô galera Zivício é muito bom Zivício você faz As melhores espadas E armaduras do mod Que são armaduras muito fortes Faz uma fornalha muito boa Eu vou pegar pra vocês verem daqui a pouco Faz sementes de diamante Faz sementes de Wither Skeleton De esmeralda Só de coisa boa galera Sementes de outros mods também Como Manillion Pra quem sabe Quem é Manillion É muito bom Agora vou mostrar pra vocês aqui galera É... Vou pegar um pouco da armadura Pra vocês verem tá Peguei um pouco da armadura Vou até vestir ela aqui Pra vocês verem Como é que é maneirinha Ela é muito forte Tá É... Aqui você pode fazer também Mochilas Pode fazer É... Maçãs douradas Que dão várias coisas Absorção Resistência a dano E tal Isso você pode ler aí Não tem mistério nenhum Tá Agora eu queria só achar A fornalha Pra mostrar pra vocês galera Aqui a fornalha de Zivício Vou pegar ela aqui Ela é muito boa Tá galera Eu vou pegar aqui Carvão e mostrar pra vocês Ó Botar carvão aqui dentro dela E vou mostrar a velocidade Pra vocês dela Opa Fiz besteira Desculpa Inclusive Zivício Ora e não queima Vou pegar aqui Sei lá Iron Pronto E como vocês podem ver Ela é muito rápida galera Olha isso Vale muito a pena fazer Entendeu É... Mas galera Em si O mod é só isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve aí Por favor Porque muita gente esquece Tá É isso galera Se inscreve Deixa o like Comenta aí Valeu galera Abraço Vem jogar no Clisão do Tempo Também Fui Vem jogar no Clisão do Tempo